Bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte, vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Onde eu virar o Mega Mewtwo Y, Trevinho Mega Mewtwo Y? É, eu quero ver se eles conseguem deixar o like, se eles são realmente muito rápidos, beleza? Então vamos lá, galera, desafio do like valendo em 3, 2, 1 e... Não fala que eu sou o Frieza Frieza com uma alça de mochila na cabeça Ah não, então galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Pulei Agora fica com o vídeo, uai Trevinho, 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 Trevinho Oi, Ofinho, cadê você? Atrás de você Olha só Pera, isso é seu poder novo? Não, isso aqui, eles deram poder pra mim, os tapus, eles deram todos... Pera, e cadê os tapus? Ah, eu deixei eles lá na ilha Pera, você esqueceu eles de novo! Não é que eu esqueci, é que eu falei assim ó, vocês não precisam vir Eles deram os poderes pra mim, que eu resolvo as coisas, aí eles ficaram pra ilha lá Trevinho, eu tenho que te falar uma coisa Tipo assim né, eu tava andando pela cidade Sei Aí, eu fui lá e peguei vários TM's né Aham E eu coloquei em mim mesmo os TM's Que TM você botou? Ó, tem esse poder aqui ó Curtiu? Gostei! Aí ó, eu tava lá suave né, aí eu peguei esse poder também aqui ó Aí, não contente eu também peguei esse ataque de fogo Não, de fogo não, de die, de psíquico E aí, não contente eu peguei esse ataque parecido com o seu Eita! E agora eu sou o Mewtwo mais poderoso de todo o mundo Pokémon Deu pra ver! Eu sou o Mewtwo com vários ataques Trevinho, sabe o que é o melhor? Ó, eu tenho um ataque ó Tornadinho? É dos Tapus, eles falaram que era o ataque deles Dos Tapus? É Ah, tem também um muito louco, quer ver? Qual, Trevinho? Qual? Olha só, olha só, olha só O Tapu Koko disse pra usar e que vai ser muito forte Deixa eu ver, deixa eu ver Pera, faz de novo! Eu acho que eles tão trollando, moceee Isso tá muito ruim ó É... Tirar um coração e meio Ah, não Mas Trevinho, eu vi que a nossa missão era aqui nessa vila hoje Sei Ah, não Pera... Necrozma? E Mega Mewtwo X Pera, não é a missão final, Trevinho Não, 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 não pode ser, não pode ser, não pode ser Tá, vou usar o meu ataque supremo Com certeza que eles falaram sério Ah, não, não fez nada contra ele Por que que eu sinto que não foi tão forte? Aaaaaaah! Nossa, o Mewtwo é forte Vamos focar em um ou? Vamos focar em um então? Então, não sei, o que que você prefere? Os dois focar em um ou a gente focar num só? Vamos focar em um, porque senão não vai dar certo! Então foca no Mewtwo antes! Mewtwo Ah, strike! Meu Deus, ele é forte, Trevinho Ai, 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 ai O que que ele tá usando? Shadow Ball? Eu acho que sim, é um ataque meio, tipo, sei lá, dark, né? Ou não, não é dark, era roxo Eu não vi direito Eu também não vou chegar perto dele não, Trevinho Eita, 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 eita Calma, calma Nossa, você viu isso? É uma chuva de ataque dark Meu Deus, Trevinho, cuidado Cuidado Ai, agora eu entendi Eu entendi, Trevinho Cuidado Já que esse Mewtwo é o Mewtwo X Ele tem muito ataque físico, cuidado Então, eu vou usar isso aqui Você, principalmente Ah, boa, Trevinho Show Isso Show, que você é fantasma Ele não pega muito em você daí Isso Vai, Trevinho, pra cima dele! Aaaaaaah! Vai, 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 vai Não, 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 em mim não Fica no Trevinho Fica no Trevinho Meu Deus, ele é forte Meu Deus, ele é forte É poderoso, Trevinho É muito forte O meu pe... O meu... Aaaaaaah! A pedra de mega evolução Cuidado! Ai, 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 ai! É o Necrosmo! É o Necrosmo! Não, não, não vou Porque eu vou... Tá, vou me transformar assim Tô nem aí Tô nem aí Vai, vamo lá! Vai, Trevinho! Ele não me tira tanto dano Porque ele tá usando ataque psíquico só É verdade! Mas pera! Por que será que o Necrosmo estaria aqui, Trevinho? Eu não faço ideia Será que tem alguma coisa a ver comigo? O Necrosmo, ele fica tortão Pra te... Pra te atacar Vai pra cima dele Aaaaaaah! Cuidado! Olha isso! Olha isso, o Necrosmo fica tortão assim Vem, torta! Vem, vem! Entorta aqui, vem! Vem! Vem, Necrosmo! Vai, Trevinho! Vamo parar de brincar e vamo usar toda a nossa força! Agora eu vou usar toda a força mesmo, hein, Opinho? Mas pera! Isso! Treviu! Ah, não. Treviu. Pera. Você virou um Necrosma? EU SOU UM NECROSMA. Ah não fico tortale. Que? Nossa Eu posso brincar de gangorra sem precisar de gangorra. Ah não, Trevinho Mas espera, você perdeu sua habilidade de se transformar nos outros? Hã? Ou você ainda consegue virar seu galilunala? Eu consigo virar Ai, meu Deus Só que eu não consigo voltar à minha forma de origem Como assim sua forma de origem? A pequeninha O Cosmóin? É Ah, mas agora você tem a forma do Necrosma, penso pelo lado do lado Ah, muito melhor Mas Trevinho, por um... Será que, tipo, sem precisar se transformar eu posso absorver os poderes dos dois? E virar o Ultra Necrosma? É, então Mas eu, se fosse você, não faria isso, Trevinho Tu acha? Porque, tipo assim, a minha teoria é Quando você sugar os poderes dos dois Os dois vão parar de existir, só vai existir o Ultra Necrosma E você viu nessa luta agora Como foi importante você sair de Sol Galil e Palunala, né? Porque ela era fantasma E o Sol Galil era ferro, Trevinho Então eu acho que é melhor você ter três tipos aí, mano Suavão Verdade, tem razão Mas Trevinho O que eu posso usar, então, de Necrosma, então? O Necrosma? Bom, o Necrosma... Talvez viajar entre as Ultra... Ultra Portal, não? É verdade Isso é uma coisa legal, eu acho É Mas o Necrosma é um ótimo Pokémon Psíquico, Trevinho O que é isso aqui? O que? Eita Veio de quem? Não sei Eu tava na minha mão depois que derrotou ele Eita, pera aqui Agora está na hora de recomeçar E começar a última missão de você Não, não, não Eu acabei de ganhar a transformação de... Mano E eu acabei de ganhar a forma do Mega Mewtwo X Ah, não, 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 Arceus não, né? Ah, Trevinho, tá Já que a gente provavelmente... Tô quase triste Já que a gente provavelmente é pra nossa última missão Qual você queria virar? Já sei Vamos burlar alguma coisa? Vamos juntar bastante Arcandis antes de chegar Ai, eu tinha um monte comigo, Trevinho Mas não tá mais comigo Ah, não Eu talvez tenha usado Mas, Trevinho, tem uma dúvida que eu quero te perguntar Por um segundo Para de ficar torto É que é engraçado, vai Por um segundo, Trevinho Eu vi você meio de Trevor de novo, sabia? Eu? É, quando você tava virando o Necrozma Antes de virar o Necrozma Você virou o Trevor por questões de segundos Você acha que eu consigo virar o Trevor? Bom, dá pra tentar Se você virou meio sem querer Trevinho! Sou eu? Pera, como... Como que você foi pra virar o Trevor? Eu não sei Parece que quando eu me transformo Eu consigo virar um pouquinho, mas... Mas não é muito, né? Eu acho que o Arsens deve controlar isso A gente ainda tem a nossa forma dentro da gente Ah, claro que tem a Trevinho Senão eu não ia saber que você é o Trevinho E você não ia saber que eu sou o Wolf, tá ligado? Uhum Então tá Isso aqui é uma transformação nossa Que o Arceus botou, tipo, cadeado na gente, entendeu? Deixou a gente aqui, preso nela E a gente tem que simplesmente cumprir as missões dele Mas tá, então essa vai ser a nossa última missão E ele falou que a gente ia virar Pokémon de Galar, né? Uhum Qual você gostaria de virar de Galar? Ah, eu queria ser o Necrosmo pra sempre ficar assim Ah, de Galar? Que? Eu queria... Deixa eu pensar... Ah, eu quero virar o Score Bunny Eu tô torcendo muito, sabe pra quê? Ou no final a gente virar os Aceon, os Amazenta Imagina que legal hoje Eu tô torcendo muito pra você virar o Mr. Remy Ah, você não falou Mr. Remy, né? Tô torcendo pra você virar a potena de Galar Mas nem existe Vai existir Para de ficar torto Vamos embora Para de ficar torto, Dr. Remy Pronto, parei Não deixei eu fazer nada Parou mesmo Para de ir Não 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 É mó top Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar Eu tô torcendo pra você virar a potena de Galar